O meu mano, o título de hoje é um pouco perigoso, tá ligado? Eu mesmo tenho que tomar cuidado com isso Alguma vez você já acordou com sangue no olho? Meu... É uma cena um pouco bizarra, né? Mas vamos que vamos porque tem dia que o MC chega realmente com sangue no olho na batalha E isso quer dizer o que? Quero ver, quero ver sangue Se você quer ver, tem sangue no olho Faz total sentido Muito obrigado pela sua presença Eu acho que você já desceu o like aqui, então tá firmeza Agora, se você quer receber um salve Deixa o seu nome aqui nos comentários Pode ser que a gente mande um salve pra você no final do vídeo Já se você quiser participar de um quadro no nosso canal Elaborando rimas Digita isso lá Coloca um comentário lá no vídeo que o tema foi quarentena E a gente pode fazer um freestyle com o comentário que você deixar Muito obrigado, quebrada Bora dividir, é nóis Vai lá o vizinho pode ficar parado, é sensacional Sabe que eu sempre aumento nível Mas você rimando assim ganhar de nóis não é difícil, é impossível Eu tô fazendo o que tá ali, é que eu tô te falando Não adianta essa quadrilha Domingo eu não tava, tava cuidando do meu filho Eu tenho família Fechou, fechou Nem precisa puxar grito Só tava esperando o beat chegado Também tenho família É só olhar pro lado Não adianta essa quadrilha Cuidado do seu filho E hoje eu descarreio ainda que tirou desse duro Olha, espera mano, esse é o vestado Eu tenho a mesma família, mas você é adotado Nem não, aí você vai ver, esse é o interrúdio A tua família é o fiste que paga teu susto Se me tira, pois nem tô Gravando uma luz Demorou, pode ir pra Não, sabe? Lá no CID gravando eu nem tô Mas pelo MEC tenho respeito e também tenho amor Sabe por que você se sente assim? Tô perseguido Por que eu sou o adotado, mas virei o preferido Demorou, 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 demorou Demorou, 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 demorou E aí, 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 aí Olha só, parceiro, essa aqui é parada Você não é prejúrito, você não leva nada Não adianta, parceiro, esse aqui é minha parada Me colar com ele pra você ganhar mesada Esse papo é pequeno E presta o nacional pra ver se ele chora menos Mas eu sou o Coruja, tá suave Tô aqui nessa fita, mano, eu tenho R.A.B. Ei, sou o Coruja BC1 E hoje vou ligar o modo c*** pra você Sabe na minha mão O meu parceiro que eu ouvi pra improvisar Você falou que transmitiu rap Só que o seu canal já saiu com o do ar O meu caiu do meu canal Saiu do ar nessa parada Por que a mídia só dá valor Por que é manipulada Você sabe se conforme Por que hoje eu chuto a bola Onde a Coruja dorme Não é Bolsonaro, mas você aceita É DJ Rogério, sua ideia é tortona pra direita Aê, calma bem de meu mano Você tá ligado que é freestyle Eu chego somando Truta, agora mano Você dá falha Eu sou um motley Te mato e ganho Medalha, medalha, medalha Você tá ligado Eu não faço bem Não adianta meu mano E ainda é correio Você tá ligado que é sem preta Que que bigarita não Ele deu rimar e feita As rimas é de que planeta Só pode ser de outro Agora meu mano eu venho Porque você é escroto Venho pra trocar tiro Você dá falha Enfrentou o cara certo Hoje eu te tiro da batalha Aí já era Você tá ligado que você Volta pro tanque E aprende Mostra pro tanque E a minha identidade É de cante Você vai voltar lá pra sul Já que eu falei que é francês Mas esse bocu Olha pro dedo Vai, toma no seu Sinceramente As ideias hiperna Ganhou do round Inventando mentira Se fosse SP Eu mandava quebrar suas pernas Digo Sinceramente Sabe que agora Esse mano deu mamilho Em vez de ficar inventando mentira Na batalha Tomar vergonha na sua cara E pagar pensão pro seu filho Aí, aí Você vai quebrar minhas pernas Essa é a parada Mania de SP Resolver Tudo na porrada Aqui no cara Você não entende Essa rotina Você pode vir com a porrada Que eu resolvo na rima Tudo bem, mano Sem maldade Você é sexuelo Imagina ele brigando E eu mordei minha canela Aí Eu não vou morder sua canela Sabe por que você é um mané Te considero um verme Inferno e abaixo do pé Aí você perdeu Com seu papo Que só caô Mano Sem maldade Eu faço o mapa Você estiver embaixo do meu pé Eu nem preciso levantar Você é muito baixinho Vou te bater Não vai por ali o caminho Vou pular ali o caminho Eu vou levantar o meu pé Depois dessa morte Você vai aparecer no da Atena Porque eu pintei em dois vermes É o meu chinelo Aqui tá o salvador E aqui tá a rapa Jesus é rei Nessa parada É a estrada Se for meu parceiro Seu rubi king Aqui não é nada Essa aqui é a caminhada Improvizado Deixou crescer seu black Porra Não devia nem ter cortado Aí irmão Mas ele nunca tinha crescido É porque como Negro não tinha me reconhecido Mas só que irmão Nós aprende na favela Nós aprende com as porrada Que nós toma nessa vida É porque quando eu rimo Os vivem descem Cê se reconheceu negro O que adianta Se os negros não te reconhecem E aí Pai da minha parada Não pode pá Cê negra é só fé na velha E tu é muito mais que falar Aí parceiro Com certeza É muito mais que falar Pergunta pro Defidelis Pro Mano Brown Pro Beca Aí Pai da minha parada Escuta o que eles dizem Parceiro Na moral Os mano Não se contradizem Eles não se contradizem Escuta o que eles dizem Não pergunta Pra preto estourado Pergunta Pra dar sua origem Essa aqui é a caminhada É o que adianta Porque até esses pretos Hoje é padrão de beleza Aí irmão Na moral Que parada Escuta Se perdeu Aí eu perguntei pro meu pai E ele me reconheceu Aí irmão Na moral Sem caô Essa porra tá no meu sangue Também perguntei pro meu avô Cê pode perguntar pro seu avô E pra quem você quiser Que se foda meu parceiro Sabe que eu já tô de pé Sempre fala de família Aqui nesse proceder Mas entenda Você não é o cara Aí vou te bater Aí parceiro Na moral É por isso que eu batalho Eu sempre vou falar Porque é prioridade Família e trabalho Aí irmão Eu sempre tô na estrutura E a terceira prioridade Sempre será a cultura Não adianta gritar A imponência na vivência Você quer colocar Trabalho e até família Não deixa o quadro é dois Prioridade pra mim É conseguir unir os dois Eu aprendi a falar Na batalha Meu parceiro agora A sua mente falha Na batalha Eu aprendi a falar alto Isso não é gritar Isso é presença de palco É muito argumento É muito argumento Te jogo no muleco Em cima tá com cimento Eu sou menino de Jesus Que não vem lá de Belém Mas te mato Não fiz tarito É porfaro na Febem Amorado no pé É só o Crisinho Cê sabe né meu mano Cê vai perder pra mim Crisinho eu te conheço Aqui de outros anos Fala em BH Que ele é o tal colombiano Só que pra mim Esse leque é diário Colombiano é o do PJ Hoje não é teu aniversário O cara é meu aniversário Tá ligado eu sou teu cliente Mas a derrota hoje Que esse é o presente Tá ligado o mundo Que convém Tudo bem Pra ser bem Porque a fé Procê vai ser O meu presente Pra mim é boa improvisação Então melhor você descer E vir trazer ouvido e som Não é pra você Aqui cê vai entender E tinha o eu E também o FDC E tem o eu E também tem o FDC Quando eu chegar lá Eu dou ideia pra você Já que você gosta Essa proposta Enquanto aqui na batalha Eu te esclacho na resposta E quando chega lá Eu dou ideia pra você Apresenta a tua derrota E ainda salve pro Lelê Não é pra você Aqui você é adulto Te espanco aqui no museu Ou lá no viaduto Espancado eu Você que tá sendo espancado Hoje é Alves Mas você é muito encanado Tá ligado Mas eu vou falar É Alves Vai virar ave Porque hoje você vai voar Eu vou voar Só que cê tá moscando No trabalho eu tô fazendo E meu trampo tá voando Não é pra nada não Isso que aconteceu O meu trampo tá voando Ih filhão Cadê o teu A salvação Mas hoje cê se Cê é um animal Eu sou o pecado Da inveja Ban raposa imortal Olha só que agora O bagulho é tipo assim Eu vou fazer o bagulho E é do começo ao sim Eu tô tipo o Chris Ninguém te socorre A inveja no mato É os invejosos aqui que morre Ei presta atenção irmão E no freestyle cê só tá entrando em contradição Eu mando a rima pra quem tem conhecimento e tá entendendo Enquanto cê só arranca grito porque cê é pequeno Eu não sou pequeno mano Olha só a adrenalina Se você quer saber o meu nível tá lá em cima Olha só o Rafael é bem pior Então chama o Joyce que ele rima bem melhor É véi Esse negócio de sangue no olho aí é pro Sasuke né mano Com o Sharingan Essa é só pra quem pegou do Naruto hein Mano vamos ao seguinte na nossa lista dos salves aqui ó Sasuke quando ele era ainda mais rebelde Mais jovem Pra quem entende de Naruto Ele era um rapaz revoltado e um pouco cruel Não sei porque que eu falei desse assunto Mas acho que era por causa do sangue no olho E o primeiro salve é do Biel E é isso mesmo Cê sabe que o Sasuke evoluiu sem precisar de um personal trainer Logo depois do Biel você vê que o salve é do William E pros irmãos Steiner Ah pode crer Eu não sei se eles gostam de Naruto Ou se é o rap mesmo que tá na pele Mas depois deles eu vou mandar o salve direto pra Roberto Adriele Então muito obrigado aí quebrado Tamo junto na jornada Isso aqui é mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação Até o próximo vídeo e é nóis